Fala galera, vou mostrar uma parada pra vocês hoje que eu achei bem legal, sobre o lance de carregamento. Na verdade a galera fica, carregadores externos é legal, eu não gosto de nenhum carregador externo, nenhum, porque as baterias tem que durar o dia inteiro, mas não duram, quanto mais sofre o smartphone, menos a bateria dura. Então a galera pede muita coisa pra mim pra falar sobre acessórios, já fiz um vídeo aqui sobre a Gorilla Shield, hoje ela tá parceiraça do canal, Billy, eu posso gravar cara? Vai pra lá Billy, vai pra lá Billy, oxi! Então existem várias baterias externas, hoje, agora que eu tô mais testando, tá até meio zoado. Ó o moto, filha da p***, nossa, pode ver que ela tá zoada, toda arranhadinha já, porque já deixei cair umas 4 vezes, enfim. Mas qual é o legal dela, o diferencial dessa bateria? Geralmente em casa todo mundo usa essa, que também é da Gorilla, vou deixar o link aqui pra quem tiver. Ela é muito, Quick Charge 3.0, carrega muito rápido e ela é pequenininha, ó. Ela é menor que o celular, então você colocou aqui, ó, botou pra carregar, você sai com ela pra onde quiser. Porém, qual é o problema que todo mundo enfrenta com uma bateria normal dessa aqui? É simplesmente você tá no lugar e a bateria, acabou a bateria dela, então não tem como ela passar pro aparelho. Aí o que que faz? Você não tem um carregador, né, você não tem uma tomada ali pra encaixar nela aqui, no USB e carregar no lugar. Falando isso porque já aconteceu comigo duas vezes. Aí é legal que a Gorilla Shield veio com essa bateria, porque ela já é a própria tomada, isso aqui facilita pra caramba. Você sai com o aparelho ali conectado, um exemplo aqui, ó. Você conectou ali, ó, o cabo também, já fiz vídeo sobre os cabos também, a Gorilla Shield, aquele hiper resistente, mas, ó, tá um merchan lascado, hein, galera? Mas enfim, o legal é isso aqui, ó, você colocou aqui, saiu com ele, pra qualquer lugar, tem cabos menores também da Gorilla. Você sai com ele pra qualquer lugar, ah, carreguei vários aparelhos ali, meu, da minha esposa, enfim, do meu filho. E agora, a bateria acabou, você tirou e você põe em qualquer tomada isso aqui, cara. Isso que realmente é o grande diferencial. E o legal, ó, ela tem o Quick Charge 3.0, se o seu aparelho tem carregamento rápido, a bateria vai fazer essa função, vai carregar extremamente rápido. O tanto de miliamperagem dela são 6.000 mAh, então ela pode carregar, depende aí se o aparelho for 3.000, geralmente 3.000, carrega ele duas vezes, tudo depende da miliamperagem do seu aparelho. A frente dela aqui, ela tem dois USBs. Você também pode carregar, de repente, ah, vou carregar de uma bateria externa pra outra. Ela tem essa opção aqui, ó, o conector, tem o botão dela, ó, clicou o botão e aqui, ó, esses pontinhos luminosos aqui, é o tanto de bateria que tem, ó. É 25% cada um, 25%, 50%, 75%, 100%. Então você tem uma noção ali de quando a bateria tá acabando e você tem que carregar ela, cara. É uma parada que realmente eu uso bastante aqui. Preciso até de mais umas duas aí, viu, goreira? Porque sempre tem briga, aqui em casa as baterias todas se perdem, não sei se na casa de vocês é assim. E ela tem também um controle de temperatura, cara, que é bem bacana, se tiver sobreaquecendo ou ela, o aparelho, ela avisa. Então eu acho que é mais comodidade, colocou aqui, saiu com o aparelho pra carregar. Meu, só na hora que falta a bateria, na sua bateria externa, que você vai falar, mano, se eu tivesse esse daqui, no caso, o com plugue de tomada, facilitaria a minha vida, cara. Então a dica de hoje é essa, pra quem estiver interessado, vou deixar o link tanto dessa, quanto dessa daqui, quanto dos cabos, né, tem pra iPhone, tem pra tipo C, tem convencional, tudo aí na descrição. Então, fica ligado que logo a gente volta com mais dicas. E se vocês quiserem, mandem mais dicas aí de coisas que vocês gostariam de saber pra facilitar a vida no uso aí da tecnologia, tanto mobile, quanto de outros aparelhos. Né, Bela? O que você quer? Quer bolinha? De maria, satanás. Então é isso, galera, coloque aí nos comentários que tipo de produto vocês querem saber mais, beleza? Então valeu.